O pessoal da Bico já... Wesley? Boa noite! Boa noite! Pra quem não me conhece, eu sou o professor Titica, sinto coronel a Chica, casca de pau e miolho de picolé. Vocês estão achando de Dica? Tem uma irmã que o nome dela é Duculina. Papai só chama ela de Ducu. É pra ficar o nome de menor de tempos. Um dia, papai e eu, Duculina, fomos a um negócio de estúdio político. Chegando lá, papai subiu no palanque, papai lá. E aí, como ele gostava muito da minha irmãzinha, ele olhou pra ela lá de baixo. Ducu, papai, fica aqui. Duculina é o nome menor, entendeu? Aí Duculina subiu, cabelo todo ampliado. Papai disse... A gente quer esse cabelo do cu. O bichinho foi botar a mão na boca. Papai falou... Bota a mão na boca do cu. A gente não sentiu que botou a mão no olho. Papai disse... Tira o dedo o olho e puxa. Papai, porque é muito melhor? Não puxa o papai. Hoje, o professor de Dica tá aqui, o melhor do mundo. O que você vai fazer pra nós? Pelo menos... Fala, Mestre Nadal. O melhor do mundo, hoje. Simular um ataque epilético mais rápido. Mostra o pessoal do meu vídeo. Seu engenho... Isso é muito profundo, tá? O que mais você faz? Fala mais uma coisa aí. Eu gosto de dar nomes impossíveis para o filho das pessoas. Fala aí os nomes pra nós. Adam Porta-Bunda Outro Vicente, mais ou menos Outro Barributinha Selenda, que é da mulher E outro? Bárbio Rússio Descobri para lá. Falou 10. Comigo é 9 na carruxa Mas alguma coisa interessante que você pode fazer com uma família pequenininha? Porque um pouco de conversa. Também sou o melhor do mundo em mudar mais rápido de opinião. Qual a sua opinião em relação ao amor seu? Eu sou muito a favor. Sou contra. Mas contra Já a favor? Já a favor? Já a favor? Já a favor. Vai ser o melhor do melhor do mundo. Boa noite! O que mais você vai? Você vai à verdade? Olha só! Agora você tá... Eu gosto de responder as perguntas. Algumas... Professor Titicica. O que é carreta? O que é carreta, professor? Carreta abelitado, veja bem. Tadô, esse filho baiando na roça, trabalhando com o papai, quando de repente o cabo da enxada de um quebra, e tem duas madeiras, uma torta e uma reta. Ele pergunta, papai, tudo certo, a torta ou a reta? A reta. Eu soube que você é o melhor do mundo em falar as coisas do Instituto São Diego. Sou sim. Como é que eu acho? Cheguei, 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 cheguei. Qual a solução com relação a política? O deputado Barbicha, bicha, prometeu, meteu, inverti no Pantanal. Ah, tá ligado. Eu soube que você é muito bom em fazer previsões do tempo. Tô sim. Vamos ver como é que fica, como é que tá o clima na Amazônia? Tá frio. No Pará. Tá quente. Em São Paulo? Tá frio. No Espírito Santo? Amém. 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 O que mais você faz? Tem o herói do mundo em Vical Fiuk. Como é que seria? Vou cantar uma música dele. Canta aí. Canta aí. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só... Você é você. Você é você. Seu melhor do mundo é passar a trote para uma pessoa que eu não conheço. Pode pra nós que mais seria isso? Vamos ter que ficar excelente, porque eu não conheço essa pessoa. Por causa do meu amor e... Abaixa, né? Pode chamar? Acho que não vai aprender. Ela tá ocupada… Ela tá trabalhando. Alô? Oi? Oi, quer falar com o que é? Você trabalha com roupa? Não. Trabalha com o que? Aqui é o que 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 é. Tem certeza? Quer falar com o que é? Oi. Oi. Que bom. Veja só, pessoal, um dia eu queria tomar banho de rio. Aí eu pensei, nossa, hoje eu vou tomar banho de rio. Cheguei lá, não tinha ninguém. Eu falei, vou tomar banho de rio pelado. Tirei toda a minha roupa e deixei lá na beira do rio, aí fui tomar banho. Quando eu saí, tinha um boizão bem grande, olhando pra mim, com um chifre assim. Arrastando os pés bravos. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou pegar essa roupa agora com esse boi aqui? Resolvi dar a volta pelo outro lado. Quando eu saí, o boi não correu atrás de mim, eu corri, corri, corri no meio do mato. E o boi correndo atrás de mim, eu corri pelado, pelado, pelado. O boi atrás de mim, eu pelado, pelado. Varrendo no chão, eu vou no chão. Aí, subi no fregato lá em cima, nem sei que pé que era. O boi ficou lá, eu falei, puxa vida, como é que eu vou sair com esse boi aqui? Aí, esperei um tempinho, né? O boi foi embora umas quatro horas depois. Aí, eu falei, vou descer. Quando eu fui descer, chegou uma família pra fazer um piquenique debaixo da água. Com as duas mulheres, cinco meninos. Aí, menino é bicho danado, menino, né? O menino falou, mãe, que pé é esse? E a mulher olhou, você tá vendo, menino, que você é pé de jaca? Aí, ele falou, tem uma jaca boa. A mãe dele olhou, menino, menino é bicho danado, menino, né? Eu quero comer jaca. Juntou um monte de pedra, tô tirando a jaca. Meteu a pedra de mim. Aí, a mãe dele falou, não é assim que se tira a jaca não, meu filho. Pegou uma vara de mambo. Eu tô com a fila, da minha outra mulher, eu pensei que ela ia morrer. Eu tô com o melhor do mundo também em elogiar o trabalho das pessoas. Passa aí, como é que é? Nossa, você trabalha muito bem. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É verdade? Você faz de um jeito muito especial. Quem gosta do trabalho dele? Muita gente gosta do trabalho em casa. E por hoje é só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.